Olá, sou Cecília. Nos últimos dias, fiquei profundamente interessada no jogo chinês Mito Negro Wukong. Você conseguiu passar todas as fases? Desde seu lançamento no dia 20 de agosto, a primeira obra-prima de game AAA da China, Mito Negro Wukong, continuou entre as maiores grandes da internet. Até o dia 23 de agosto, o volume de vendas do jogo em todas as plataformas ultrapassou 10 milhões de unidades. Correspondendo a cerca de 420 milhões de dólares. A popularidade global do Mito Negro Wukong é um retrato do desenvolvimento da indústria de jogos da China nos últimos anos. E também se trata de um microcosmo da abertura contínua do país na promoção do desenvolvimento de alta qualidade do comércio de serviços. De acordo com as estatísticas da estatista, o mercado de jogos da China gerou 112 bilhões de dólares em receita em 2023. Representando mais de um quarto da receita total do mercado global nesse setor. Se consagrando como o maior mercado de jogos do mundo. Com o rápido desenvolvimento da tecnologia digital e da inteligência artificial, a indústria de jogos ocupa uma posição cada vez mais proeminente no comércio de serviços. No primeiro semestre deste ano, o comércio de serviços da China continuou crescendo aceleradamente, com um valor de importação e exportação chegando a 504,5 bilhões de dólares. Um aumento anual de 14%. As exportações nas áreas de propriedade intelectual, serviços culturais e de entretenimento pessoais cresceram significativamente em relação ao ano passado. A indústria de jogos não apenas ativou um novo potencial do comércio de serviços, mas também deu aos jogadores de diferentes países e regiões uma oportunidade de acesso a mais jogos de excelência. Na Feira Internacional de Comércio de Serviços da China, que será inaugurada em breve em Beijing, terá um pavilhão dedicado aos jogos do Mataverso. Na área de exposição, os jogadores poderão experienciar o efeito tridimensional sem o uso de equipamentos de realidade virtual. Vamos aguardar jogos fantásticos nesta exposição!